O Eric estava falando sobre o Batmarsh, que deu uma alavancada na caminhada dele. E eu acredito que essa alavancagem dá, não só para quem está lá palestrando, mas quem está vendo o evento também, eu acho que dá um diferencial muito grande na caminhada do apostador. Eu não sei se o Eric chegou a concluir o pensamento que ele ia finalizar. É rápido, é rápido assim. É que esse tipo de evento funciona como um catalisador, ele acelera o processo. E ele vai acelerar o processo, como você falou, para o público, e vai acelerar o processo para o Danilo, vai acelerar o processo para os palestrantes. Isso é normal em eventos, em troca de experiência. Não só em evento, mas em eventos desse tipo. Mas qualquer troca de experiência que você saia do cotidiano. Isso na escola, isso é muito normal. Isso a gente faz muito dentro dos processos pedagógicos para quebrar o ritmo do dia a dia e você dar saltos, é o que você falou, você acaba dando saltos. Então, se você souber aproveitar isso, você vai dar aquele impulso para ajudar esse salto que é meio que natural, entendeu? E aí eu me preparei muito para dar... Eu sabia que são processos de saltos, de qualidade, e eu me preparei para dar um impulso maior. Eu peguei um movimento natural e disse, agora eu vou pegar essa barca junto. Então, foi isso um pouco que eu fiz. E nesse segundo, eu fui muito... Eu estava muito verdinho no primeiro, né? Eu tinha, sei lá, quatro meses de profissionalismo. Você nem aparecia no Instagram. É, que eu era bem... Nesse segundo, aí eu fui mais maldoso, no bom sentido da palavra, se é que tem. Fui mais preparado, né? Fui mais preparado, fiz uma integração muito forte lá. E passei praticamente o dia todo conversando com pessoas que eu não tinha feito no primeiro, porque eu era um pouco tímido. E também não tinha, as pessoas não queriam conversar comigo, agora elas queriam. Então, realmente, foi um salto absurdo de qualidade, assim, no meu trabalho. Eu sou muito grato. E acho que esse tipo de evento é muito benéfico para o apostador crescer, para ter contato, para além da internet. Porque a internet é legal, mas não substitui isso daqui, o contato humano, de jeito nenhum, entendeu? Verdade. E o MV, ele foi num evento lá que teve em 2017, não foi? Que eu acho que foi 2017, 2018, que foi o clube da aposta que fez. Sim, foi no... O MV estava por lá. No Campo do Corinthians. Isso. Teve lá um jogo, um comemorativo do Corinthians, essa fumaça pra caramba. Aí você já teve um contato com o pessoal ali pela primeira vez, não foi? Sim, foi. Conheci Neto Una naquele dia. Como é que foi essa experiência? Conheci a galera, né? A galera toda naquele dia. Teve um jogo no outro dia, né? E foi em 2017. Foi assim, meu, já tem tempo pra caramba. Cinco anos, galera. Cinco anos. Acho que 17 ou 18, por aí. Mas é corroborando o que era que colocou. Vou aproveitar e mandar um abraço para o Eduardo, que está aí no chat aí. Então, cara, é tipo... Eu aconselho você que é apostador a ir realmente para o evento, sabe? Porque é muito importante. É o contato, né? Assim, a gente que é influenciador, principalmente, né? Eu e Sérgio que há mais tempo, né? Como influenciador. Você chega lá, por exemplo, você ganha uma camisa de um seguidor. O cara que é seu seguidor hoje é tipista, né? Então tem um canal, se inspira em você. E isso, cara, isso aí levanta, assim, a sua autoestima mais ainda, né? Para você que é apostador e influenciador. E fora isso, as pessoas têm esse conhecimento, essa troca, né? Esse compartilhamento no dia, né? No dia a dia. A resenha, enfim, depois o bazinho. Cara, é muito massa. Então quem puder, né? Vai ter agora em... Exatamente. Por isso que a gente iniciou o bate-papo falando sobre esse tema. Porque vai ter o Batmaster Nordeste. Que o MV vai ser palestrante. Isso, é. Vai ser agora. Já tem data definida. Já tem local definido. Para quem não sabe, vai ser em abril. Final de abril, dia 21, se eu não me engano. Lá em Recife. Então já está no segundo, terceiro, sei lá quantos lotes já foram vendidos. Mas os ingressos estão se esgotando. Então se você quiser garantir para poder ver essas férias aqui reunidas lá. Poder bater um papo, uma resenha maior. O Danilo estava falando que esse evento agora vai ter um coffee break maior, né? Uma resenha maior entre as pessoas. Então é justamente para gerar esse network. Então quem ainda não conseguiu o seu ingresso, garanta. Porque são as últimas vagas aí para poder participar de um evento sobre as apostas. E completando, Sérgio, é assim, como você falou, né? A última vez que a gente tinha se visto foi em São Paulo. Isso. Eu vi Sérgio quando eu fui gravar lá, que eu gravei com o Ricardo e também com o Edvan, né? Aí foi quando eu gravei com o Edvan, Sérgio estava gravando no estudo do lado. E aí, como é que diz? Esse contato é muito massa, cara. Aí deixei minha esposa agora na pousada. Ela disse, olha, depois a melhor coisa do mundo é isso aqui, sabe? A resenha, né? Claro que longe das câmeras a gente vai, né? Tem umas fofocas. Tem umas fofocas, enfim. Mas fora as fofocas também, o que você perguntou, né? Como é que você está planejando para o próximo ano, a gente vai conversando. E nessa nenhuma ideia de um, né? O outro, pô, que legal, isso é legal, pode ser que eu adapte para mim, né? E você pode, na troca de experiência, né? Melhorar a sua forma de trabalho. Acho que é o mais importante, sabe, no evento. Nem, às vezes, em si, o teor da palestra em si, né? Mas, assim, esse contato com a galera. E você vai ouvindo várias versões. Vai para um evento, Danilo, é trader, é panter, enfim. Tudo misturado, né? Então, você se adequa, né? Foca no que você mais gosta e você consegue evoluir, cara. Então, eu acho muito massa. Então, participei aqui. Vale a pena. Com certeza. Com certeza.